Aqueles que comem tudo. Entendi, entendi o uso. Entendeu? Só que... Vai, eu vou comer todos os pastéis aqui. O cara muito. É, o cara muito é mais singelo. É, mais legal. O cara muito. Deixa eu... Abre uma votação aí já, pra namorar. O cara muito. Bota aí, basta aí. Aquelas, barra aqueles versus o cara muito. O cara muito. Aquelas, né? É claro, eu falo salmão bau. Olha, aquelas, né? Eu quero salmão bau. Ah, aqueles, né? Pô, mas a gente tem vários assuntos interessantes. FMS, FMS. Não, fala aí do FMS. Vamos falar sobre o FMS. Eu tô muito feliz porque eu sou comentarista do FMS e o Urban Rooster tá na casa. Uou! Eu sou comentarista oficial deles que me chamaram. Me chamaram, mano. Quase chorei. Eu acho isso muito foda. Quase chorei, viagem. E o pessoal não tá tendo a dimensão Bila do Podmestre barra Urban Rooster. Que? Mas o seu nome é Urban Cooster? Que? O nome dele é Bila Podmestre barra Urban Rooster. Tá, ele não vai responder esse nome dele. E o pessoal não tá tendo a dimensão do que é a FMS no Brasil, velho. Porque a FMS é um bagulho muito grande, velho. Tipo assim, é muito grande. É finalmente a hora dos MCs começarem a ganhar dinheiro no Brasil. Foi o que eu falei na live. A FMS veio mudar, revolucionar a cena de freestyle profissionalizando eles, tá ligado? Sim. O que eles merecem muito. Então é tipo, é como se tivesse um... É como se você fosse um jogador de futebol. Total. Que o clube vai te controlar, vai pagar o salário pra você. Como é que é o nome do bagulho da FIFA, né? FIFA. Cara, é como se a FMS fosse a federação CBF. Tem o campeonato de rima, que é tipo o campeonato brasileiro. E tem a Urban Rooster, que é tipo a Globo, que seria a transmissora. Entendeu? Tá ligado? É a Urban Rooster. Então... Quem que é a Urban Rooster? É como se fosse a Globo. Transmite o campeonato brasileiro. Mas é transmitir isso. Entendeu? Mas quem que é? É ele? Não, ele... É uma organização que eu faço parte. Ele é como se fosse o... O cara Ribeiro. Tá, eu apresento... Tá bom, é. Tá doido. Comentarista, né? Comentarista. E tipo, eu falo sobre o campeonato. Eu sou tipo o Diago Leifert. Ah! Tá ligado? Pegou a visão? Tu vai estar nisso aí também, nisso? Não, ainda não. Ah, tá bom. É, eu vou... Tipo assim, seria muito foda se eu fizesse parte. Se fosse oficial, mas eu ia fazer meio por ti. É, porque o que acontece? Lá na gringa, eu tava estudando isso. Meu, tem mais de tipo assim, 11 canais que falam sobre... Sobre o canal. Sobre a FMS. Eu tava estudando, tá ligado? Tipo, depois da FMS aqui, eu comecei a pesquisar, assim, tá ligado? Aí eu descobri um monte de canal que fala sobre a cena de lá. E a cena de lá, velho, é bizarro, assim. Porra, mas o que eles têm vantagem de nós é o espanhol. Tipo... Só que, meu, o número de pessoas que falam espanhol da campeonato deles é igual o número de pessoas que falam português no Brasil. Será, mano? Porque lá tem muito... Mas tem muito... É muito país, mano. Se você for pensar que consegue falar espanhol. Mas não bate o número de população do Brasil. Pô, mas eu... E a Batalha de Rébio... Você tem a América, eles são em quantos países? Eu vou falar isso quinta-feira, rapaziada, aqui com o... Cara... Com o Rodrigues. Rodrigues, eu acho. Países que falam espanhol, essa é a dúvida? Cara, é o Peru, Chile... Não, bastante. Peru, Chile, Chile, Chile... Tem mais países que falam espanhol do que países que falam português. Acho que isso é fato. Sim, Espanha... Mais o número de pessoas. Tem que ver a população. Também acho que é mais. Ah, mas a população... Tipo, tem que ver a população que assiste, tá ligado? Porque eles têm, mano... Cinco milhões de inscritos, cinco milhões. E deve ter uns países que falam espanhol espalhado que não fazem ideia de batalha de rima. Eu tô falando que, tipo assim... Pra quem fala espanhol é mais fácil ter conteúdo pra falar sobre a FMS. Porque, tipo assim, o cara que é do Peru consegue falar sobre o cara da Espanha, o cara da Argentina, o cara do Chile. Eu acho que o Brasil tem mais potencial do que esses. Porque, meu... Quantos habitantes tem Rio de Janeiro? Quantos habitantes tem São Paulo? Tipo assim, São Paulo é maior que a Argentina, tá ligado? Eu acho. Posso estar falando... Aqueles, né? Aqueles, né? O cara muito... Posso estar falando uma besteira imensa aqui. Eu não sei. Seria muito interessante já pra colocar a população aqui. É, pesquisando o bulu. Deixa ele passar como pose. Porque eu tava falando muita besteira. Mas eu acho que, tipo, Rio de Janeiro, porra, tem 10 milhões de habitantes. São Paulo tem, tipo, no estado, 20 milhões de habitantes. Rio Grande do Sul tem 8 milhões de habitantes. Porra, cada estado é um país, velho. Então, assim, a gente tem a mesma coisa de ir lá, só que num país só. A concentração populacional é muito grande. E o nosso engajamento na internet é muito maior do que... Sim, eu tô falando... Com certeza, eu concordo. Só que eu acho que a vantagem deles é que eles vão ter, tipo, vamos lá. Peru, Chile, Argentina, Espanha. Tem mais algum? São 4 países. O cara que comenta, ele tem 4 opções, 4 vídeos diferentes pra falar sobre a FMS. 4 ligas, né? 4 ligas diferentes. Ah, porque tem uma em cada coisa só. É ali, tipo, vamos lá que das... Tem quantas batalhas isso aí? Teve 4 oitavas? Não. Você viram 8 batalhas. Nessa última. 4 mais... 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. Mais 2, 15. Sama tudo, divide por 3, dá certo. 15 vezes 4, 60. O cara consegue comentar 60 vídeos, o cara do Peru, tá ligado? Tá, mas ele comenta 60 batalhas que não vão ser tão grandes quanto as do Brasil, provavelmente. Não, eu tô falando... O conteúdo dele é muito mais abrangente pela língua, tá ligado? Enquanto aqui a gente tem 16 batalhas lá, eles podem comentar 60. Tá, então, mas acho que as 60 lá não vão ser tão impactantes quanto as 16 daqui. Tudo bem, impactante é, mas pode ser que não. Pode ser que... É a minha previsão, né? Eu tô falando a facilidade da língua, que é mais... Ele consegue atingir pela língua. Tá ligado? Mas é difícil você entender o a gente... Ele já fala rápido, imagina o SpeedFood. Eu vi o Nicolas Walter espanhol. Sei lá, eu faço o maior esforço pra entender os caras, tá ligado? Só que aí o 90% do cara falou assim... Irmão, você trabalha aqui? Hã? Aí você trabalha aqui? Hã? Eu falei, tu trabalhas aqui? Tinha, trabalha ou não tinha quanto... Pera aí, pera aí. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Porque você tá mais abrindo a BMS. Pra cima de mim, não, né? Pera, amor de Deus. Pera aí, BMS de Peru. Ele destravou, eu juro. Depois, tu trabalha assim... Sim, pera. Sim, pera. E o Jon Snow é muito bom mesmo. Aí o 90% ficou pistola. Porra, meu. Trabalha, trabalha. Ele falou pro cara... Não, não. Pra mim. Pô, trabalha e trabalha. Porra, menor. Trabalha ou trabalha? E o cara... Igual? Ok. Mas será que é difícil mesmo entender o português? Cara, deve ser... Porque eu tava vendo os comentários lá... Os caras não entendem nada. Da Urban Rooster comentando na postagem do Instagram da Urban Rooster falando da FMS Brasil. Queria muito entender, né? É, os caras falando assim... Não vou entender nada. Mas coisas assim, os caras zoando... Ah, é que os caras também tem um pouco de preconceito, né? Tem, bafu. E não sei porque eles estavam falando... Linguagem del macaquito. É. Já jogou... Já jogou... Sei lá... COD. É. Vamos lá. Mano, os caras são muito racistas. Puxa isso bizarro no Instagram ali. Fala aí, já. Já pode jogar direto o COD. Você pega uns caras... É. Os caras acham que o Brasil é um país... Mas eu acho que... Sei lá. Mas eu acredito que pela cena... Pela cena de hip hop vai ter mais respeito, tá ligado? Vai ter mais respeito. Não sei se esse cara aí que meteu essa. Mas pela cena de hip hop tem tudo pra ter mais respeito e vai ser acolhido bem. Não, e a chance do próprio Brasil abraçar. Isso, mudar esses... Cara, é, mano. Porque as batalhas não pagam, né? Essa é a grande verdade, assim. Batalha de rima não paga. Porra, meu irmão é um grande MC de batalha nacional e não recebe nada pra rimar, tá ligado? E vai mudar isso aí. E vai mudar, porque a FMS, porra, pro semifinalista eles já pagaram 600 reais pro campeão 2.500 de uma seletiva pro campeonato principal. Imaginando o campeonato principal, então. É, essa é uma conversa legal, mano.